Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui no canal do professor Roberto Conceição. Seu canal de questões sociais, aqui você fica por dentro sobre as questões que envolvem o auxílio emergencial e Bolsa Família e também direito dos trabalhadores. Olha só, gente, no vídeo de hoje nós temos informações importantíssimas sobre este calendário que a Caixa liberou de atualização do cadastro do Caixa Tem. É uma informação muito importante. As pessoas estão aí com a sua agenda para fazer a atualização e muitas perguntas como, por exemplo, esse cadastro é realmente para receber o novo auxílio emergencial ou é só o do Caixa Tem, para o Caixa Tem? Vou trazer essa explicação. Muitas pessoas estão dizendo assim, Roberto, eu comecei a fazer a atualização do cadastro, mas eu quero saber, se não conseguir fazer o cadastro, realmente eu não vou conseguir receber o novo auxílio emergencial? Vou explicar isso para vocês, tá? Roberto, eu fiz até a minha atualização, mas a Caixa responde, não tem como eu atender a sua solicitação. Ou ainda, quando você vai atualizar o cadastro, aparece CEP não identificado, ou endereço inválido, ou aguarde 24 horas e você está quase há 3, 4 dias aguardando. Como que fica essa situação? Isso vai comprometer o recebimento do meu auxílio emergencial? Gente, eu vou explicar para vocês nesse vídeo, vou tirar todas as suas dúvidas, assim eu espero, tá bom? Fique comigo, vai valer muito a pena se você quer receber o auxílio emergencial e está preocupado com este calendário que a Caixa liberou, que vai até o dia 31 de março, tá bom? Fique comigo neste vídeo, porque aqui você fica por dentro de tudo. Sou Roberto Conceição, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Se vocês são novos por aqui, eu quero fazer um convite a participar da nossa campanha, se inscrevendo aqui no nosso canal e deixando esse botão cinza, tá bom? Esse botão que está aqui embaixo, ele está vermelho. Se ele estiver vermelho é porque você não está inscrito ainda. Se ele estiver cinza, você já faz parte aqui da nossa comunidade. Agora, se ele estiver vermelho, você não está inscrito. Então, clique nele e se inscreva agora no nosso canal e receba diariamente as notícias atualizadas como essa que eu vou trazer para vocês aqui. Olha só, pessoal. Muitas pessoas têm recebido essa mensagem aqui, ó. A sua solicitação não pode ser atendida. Recebi, inclusive, hoje essa mensagem, tá? Ou ainda mensagens desse tipo aqui, ó. Está aparecendo para você aí, ó. Caixa tem, desculpe, não consegui carregar suas perguntas. Então, veja. Pode ser que você esteja tentando fazer o cadastro, a atualização do cadastro e não esteja conseguindo. Lembrando que este cadastro aqui, pessoal, essa atualização de cadastro é para o Caixa Tem. O governo não liberou ainda um novo cadastro para as novas pessoas que nunca receberam o auxílio emergencial. Esse cadastro ainda está fechado, tá bom? O governo vai usar a base que ele tem para fazer uma nova análise e pagar a nova rodada do auxílio emergencial. Que, para nós, aqui é um absurdo. Nós entendemos que o governo tem que liberar a possibilidade de novas pessoas entrarem, porque as condições das pessoas mudaram, as pessoas perderam o emprego, perderam renda de julho para cá, né? De 2020 para cá. Então, o governo deveria liberar, sim, um novo cadastro. O que você acha? Coloca aqui para mim nos comentários, por favor. E também, gente, coloque aqui nos comentários se você conseguiu fazer a atualização do Caixa Tem, porque o Caixa Tem, a Caixa liberou um calendário. Este calendário, vou passar rapidamente aqui este calendário, daqui a pouco eu vou falar para você se é obrigatório fazer ou não, tá? Fique comigo até o final, por favor. A Caixa soltou este calendário aqui, ó. Dia 14, os nascidos, dia 14 de março, os nascidos em janeiro, tem que atualizar o cadastro do Caixa Tem. Dia 16, os nascidos em fevereiro, os nascidos em janeiro, 14 de março. Os nascidos em fevereiro, 16 de março. Os nascidos em março, 18 de março. Os nascidos em abril, 20 de março. Os nascidos em maio, 22 de março. Os nascidos em junho, 23 de março. Nascidos em julho, 24 de março. Nascidos em agosto, 25 de março. Os nascidos em setembro, 26 de março. Nascidos em outubro, 29 de março. Os nascidos em novembro, 30 de março. E os nascidos em dezembro, 31 de março. para fazer a atualização do cadastro do aplicativo Caixa Tem, ok? Por que, gente? Olha, presta atenção, o governo começa o pagamento no início de abril do auxílio emergencial no aplicativo Caixa Tem. E a Caixa soltou esse calendário para fazer a atualização. E muita gente, como você viu aqui, não está conseguindo, está dando um erro, está dando um problema, ontem foi uma enxurrada dessas reclamações, lá no meu Instagram também, Roberto Conceição Oficial, muita gente reclamando e fui investigar. Até mandei uma mensagem para a Caixa, mas até agora eu não obtive resposta aqui para o nosso canal. Mas aí eu achei essa matéria aqui, o Diário do Nordeste. Olha só, quem não conseguir atualizar o cadastro no Caixa Tem, pode perder o auxílio ou Bolsa Família? Entenda, presta atenção, hein? Com o calendário de atualização cadastral do aplicativo Caixa Tem, em andamento, usuários relataram erros e dificuldades no acesso. Se aconteceu com você, está acontecendo com você, coloque aqui para mim nos comentários. Nós estamos nessa campanha aqui para poder ajudar vocês a atualizar esse cadastro. Desde dia 14 de março, os usuários do aplicativo Caixa Tem, o que inclui do auxílio emergencial e do Bolsa Família, foram orientados pela Caixa a realizar a atualização do cadastro do aplicativo. Essa atualização cadastral está ocorrendo de forma escalonada, obedecendo um calendário de acordo com a data de aniversário do beneficiário para evitar vários acessos simultâneos. Isso que eu passei para vocês agora. No entanto, na última terça-feira, muitos usuários relataram problemas na hora de responder o questionário. Diante disso, vale ressaltar, a Caixa Econômica Federal informou que a atualização cadastral não é obrigatória e nem será impedimento para recebimento do benefício como o auxílio emergencial 2021 e Bolsa Família. O processo é apenas uma forma de aumentar a segurança dos usuários e evitar tentativa de fraudes. Portanto, quem não conseguir realizar o cadastro continuará recebendo benefício a quem tem direito. Deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui. Nós estamos trazendo informações do auxílio emergencial desde abril de 2020. Desde o começo. Ensinamos aqui os primeiros passos, como cadastrar. Depois, quem não conseguiu receber, nós entregamos um passo a passo. As pessoas entraram com a ação, conseguiram receber o auxílio emergencial. Então, veja, pela nossa experiência aqui, eu preciso lembrar para vocês que o ano passado nós tivemos muitas contas do Caixa Tem bloqueadas. Bloqueadas. E aí a Caixa disse que questão de fraude, suspeita de fraude, pediu para que essas pessoas se dirigissem à Caixa levando um documento com foto para poder olhar. Cara, crachá, é você mesmo. Então, vou liberar o acesso para você. E as pessoas, muita gente ficou sem receber, enquanto não foi na Caixa para fazer essa verificação. O que a Caixa está fazendo? O que eu entendo que a Caixa está fazendo. Para evitar fraude, que ela mesmo disse aqui, a questão de segurança e para evitar fraude. Ela já está pedindo essa atualização, porque nessa atualização você atualiza o seu endereço, atualiza o seu patrimônio, você coloca ali a foto do seu RG, tira uma selfie para mostrar que é você. E isso é, todos os bancos digitais fazem isso. E a Caixa é um banco digital. Então veja, a Caixa disse que não é obrigatório. Mas se eu pudesse te dar um conselho agora, tente fazer o cadastro. Por quê, Roberto? Porque, gente, se a Caixa desconfiar, até por questão de segurança, que o seu aparelho, que está tendo um indício de fraudes aí, nesse próximo pagamento, ela vai mandar as pessoas irem para a Caixa, cara a crachar, para ver se você mesmo, para poder liberar. Então, se você já conseguir fazer esse cadastro, muitas pessoas conseguiram também, fazer esse cadastro, enviar o seu documento, tirar foto, selfie, mandar e cumprir esse requisito, é melhor, gente. É melhor. Deixe tudo preparado. Deixe tudo em ordem. Agora, Roberto, eu não estou conseguindo. Ok. Aí já não é um problema seu. Já é um problema do aplicativo e da Caixa. Então eu aconselho você a tirar um print. Tira um print. Ah, deu essa mensagem aqui. Tira um print. Deixa reservado. Ah, está dizendo que o CEP é inválido. Está dizendo que eu não consigo acessar o meu endereço. Está dizendo que não pode atender a minha solicitação. Tira um print e guarda. A sua parte você fez. Se amanhã ou depois a Caixa não liberar o pagamento e disser, olha, indício de fraude, você tem que fazer esse procedimento, você vai dizer, eu já tentei fazer esse procedimento. Você vai ter a Caixa, vai mostrar esse print. Olha o erro que está dando aqui. Eu já tentei, já tentei fazer o cadastro, não está atualizando, não está atualizando, eu preciso receber aqui a prova. Ah, mas mesmo assim a Caixa não te deu subsídio, não te pagou. Não, porque disse que você precisa atualizar o cadastro. Ok? Você vai ter provas, documentos, informações. Se possível, se for necessário, até ingressar com a ação. Tá? Então, embora a Caixa está dizendo que não precise, se realmente tiver essa consciência, pagar, pagar para todas as pessoas que são beneficiárias e evitar esse transtorno, porque tem gente que não tem celular, tem gente que não tem um celular potente, potente que eu digo, capaz de receber, pelo menos, esse aplicativo. Tem pessoas que não estão conseguindo fazer essa atualização. Então, gente, eu indico que as pessoas façam, tá? A matéria continua dizendo o seguinte, ó, essa não é a primeira vez que os usuários reclamam de acesso no aplicativo Caixa Tem. Em 1º de março, segundo o site, milhares de usuários reportaram problemas ao tentar acessar o serviço online do banco. O problema perdurou a semana inteira. Quanto à atualização, os usuários reclamam que durante o preenchimento do formulário, uma tela branca aparece no aplicativo, alerta que as informações não foram carregadas. É os problemas do Caixa Tem. É os problemas do Caixa Tem. Só que esses problemas do Caixa Tem, lá na frente, pode dar problema para você receber. Então, tente fazer o cadastro. Não conseguiu? Ok. Deprinte e guarde essas informações. Tá bom? A Caixa está dizendo que não precisa. Se não precisar realmente, ótimo. Mas, como a Caixa abriu essas contas digitais, é uma conta num banco digital. Então, se ela tiver desconfiança de fraude e você não conseguiu fazer o cadastro, você vai ter que ir no banco para atualizar. Foi o que aconteceu na última rodada de pagamento. Então, eu estou trazendo esse esclarecimento para você não perder informação e você se precaver em relação a isso. Tá bom? Se você não baixou a atualização, agora nós estamos na versão 1.37.3. 1.37.3. É a nova versão. Abre o seu aparelho aí, o seu aplicativo, vê se você está nessa versão 1.37.3. Tá bom, gente? Fico por aqui. Um dia abençoado para você, para toda a sua família. Coloque nos comentários aqui como está a sua situação, seu estado, seu município. Coloque aqui se você está conseguindo acertar aí esse cadastro. Que o dia seja abençoado. muita paz, muita prosperidade e muita, muita saúde. Tchau, tchau.